Nosso bonde é pesadão Nosso bonde é pesadão Essa aqui eu fiz pra elas Toca na pista, toca na favela Heavy baile, top, quilos Só mandando pras donzela Toca na pista, toca na favela Nosso bonde é pesadão Tá abalando a atmosfera Toca na pista, toca na favela Todo dia atividade que a vida não espera Elas na pista, elas na favela O Jelly te deu o papo Mas você não entendeu Heavy baile, top, quilos Já rabe uma neve Fudeu, 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 fudeu Toca na pista, toca na favela Nosso bonde é pesadão Tão, 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 tão Tão, 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 tão A vida não espera, é nós na pista, é nós na favela Nosso bonde é pesadão, essa aqui eu fiz pra elas Toca na pista, toca na favela Heavy baile, tropiquilas, só mandando pras donzelas Toca na pista, toca na favela A Carol te deu um papo, mas você não entendeu Heavy baile, tropiquilas, caralho Mané fudeu, 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 fudeu Toca na pista, toca na favela Nosso bonde é pesadão Vai, vai, quebra na pista, quebra na favela Nosso bonde é pesadão Vamos andar na pista, vamos andar na favela